Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves Boica, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de God of War Ragnarok. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal, são só subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de God of War Ragnarok, bem-vindos meus amigos, let's go guys. Bora lá, vamos então a rebentar com isto ao mais alto nível, oh yes, tal e qual. Bora lá, ficámos aqui no episódio passado né meus amigos, tivemos no episódio passado a fuga de Ulfim ao mais alto nível, fuga épica, já no final da fuga apareceu os elfos das trevas. A fazer novamente o mesmo que fizeram no God of War Ragnarok, foi a batalha entre eles, que depois também tivemos que levar com os elfos das trevas e com os elfos da luz. Mas olha, desafámos-nos bem, passámos, o tiro pôs os pés pelas mãos, pôs ao jantar, deu-se cegada entre o Kratos e o Atreus. E agora estamos aqui no sonho do Atreus, bora lá meus amigos. Isto é o sonho do Atreus. O que se em Ulfim soubesse que era um deus, não me teria sentido tão mal por matar tantos elfos. O que se passa? Aquilo era uma máscara? Era. Quero dizer, só de saber que somos deuses sinto-me bem mais forte. Onde estou? Não, fala de outra coisa. A toda hora. Toma uma atitude ou então calce. Problemas pequenos de pessoas pequenas. Não me importo de ouvir os problemas pequenos de pessoas pequenas. Memórias. Não são das boas. Destruíram o portão. Era o único caminho para aí, ô, doutorim. O que queres? Larga-me! Truma! Não percebo! Quero lá saber. Glério. Como queira. Como queira. Como queira. Como queira. Como queira. Como queira. Então, não fujas. Podes dizer onde estou. Como queira. Como queira. Como queira. Como queira. Quero lá saber. Podem parar! What the fuck is this? Tenho de sair daqui. Pois, já percebemos isso, não é? Não foi só tu. Foi eu e as pessoas lá em casa. Já percebemos que todos temos que passar daqui para fora, mas... Como? Vai saltar? Ele devia pagar pelo que disse sobre a mãe. Não. Mas somos Deus. Nós podemos fazer o que quisermos. Por favor. Por favor, espera. Por favor. Isto é que aconteceu no 2018. Onde estou? Não faça a mínima, velho. Se tu não sabes, muito menos nós. Opa! Calma. É o Fenrir, não? Opa! Ele quer que a gente siga, não é? Opa! Onde vais? É para te seguir? Olha! Bom! Vemo-nos do outro lado. Opa! Onde estou? Consegues compreender-me? Eu não estava bem aí. Eu não estava bem aí. Isto está tem um sonho estranhíssimo e acordei aqui. Isto é para o ferro? Fazes ideia de como cá cheguei? Sonhei o caminho até cá. Quer dizer, devo ter sonhado. Estou cá. Nem sei o que dizer, velho. Cheiro? Que cheiro? Oh! Deve-se estar a sentir o cheiro de Fenrir. Gostava que ele estivesse aqui para te conhecer. Olhe, eu pensava que ele era Fenrir, vê bem. Ui! Bem, vocês são muitos. Hã? Normalmente andam a três, não é? Que cheiro é este? O ar aqui é... Não sei. Mais doce? É como carasso. Talvez seja destas árvores. São mais que as mães, velhos. Ah! 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 Diziam-me. É uma piada, certo? Estão a dizer, oh Atreus, como é que é? Vou-te comer, velho. Nunca tinha visto uma floresta assim. Nem eu. Graças a Deus, a gente joga. Senão também não vimos. Nem sei se isto alguma vez na vida real... Por aqui? Não estou a dizer uma floresta assim. Estou a dizer uma floresta parecida. Mas duvido também. Que é lindo, ué. Mas isto alguém esteve a desenhar. Não venham com história. Está ali o pincel e tinta. Eu ainda não o terminei. Ui, quem és tu, velha? Diz-me o teu nome. A tinta é feita com casca de árvores de pau e ferro. As árvores absorvem as memórias da floresta, por isso a tinta também se recorda. Memórias do passado... Do futuro. Quer dizer que vais precisar daquilo para abrir uma lata de tinta? É para estragar a tinta ou sangue. O que foi? O que foi? Sabes quem eu sou? O que foi? Passei a vida toda à espera deste momento. Vai pedir em casamento. Queres ver? Vai lhe chamar a Loki. Querem ver? Desculpa. Foi muito bruta. Um pouco? Raios. Já estou a estragar tudo. É só porque és a primeira pessoa com quem falo há muito, muito tempo. É há aqui. Dez anos. Estranho. Pode ser bom. Ou dois dias. Obrigado. E agora onde é que a gente está, velha? Recomecemos. Vai pedir em casamento. É agora. Sou a Angraboda. Ah, Angraboda. Deves ter muitas perguntas. E também nós? Sim. Onde estamos? Segue-me. Terás as tuas respostas em breve. Bom, algumas. Eita, ainda pior agora. Quando disseste que sabes quem eu sou? Como eu disse, vais ter as tuas respostas em breve, Loki. Certo. Não é esse o teu nome? Não. É o meu nome. Chamo-me Loki. Tu és a um mentiroso do que caraças, oh, treu-os. Por aqui. Tem que ver. Eu, ah, vou por outro caminho. Já, a gente vem por aqui. Onde é que eu estou exatamente? Estava num nevoeiro estranho. Ah, o que é que o teu lugar pode ser desmarqueante? Mas estás a salvo em Pauferro. Será que estou a salvo em Pauferro? Bem, pensava que Pauferro não era um sítio real. Inteligente, não é? Odin não procurará a floresta dos gigantes se não achar que ela existe. A floresta dos gigantes. Pauferros lhe chamam. Ou, chamavam. A floresta dos gigantes se não achar que o Kratos é que diz que não há gigantes, não há nada a fazer gigantes, não é? Pauferro também. O teu Kratos está em grande. O que é? Uma pregadeira. É grande. Comparada com? Pensava que os gigantes não eram todos... gigantes? Então, o que fazes aqui? Pinto, arranjo comida, sobrevivo. Preserve o que posso. Mas, por que é que esperas por mim? Porque o meu destino é contar-te o teu. O destino dela é contar-te o teu. Toma! Cuidado! Gelfa! Afinal de contas, está bom o seu. Eu cubro-te! Olha agora, só que o monstro é que merda. Nunca tinha visto que ninguém lutar com um drogur dessa... Obrigada. Obrigado. Então, o que é que tu fazias antes de vires cá? Sobrevivi ao fim, Belviator. Espera, acontece aqui? Sabias que está a acontecer? Sabia. Mas, pelos vistos, aqui não acontece. Estarai acima de ti, mas continua por onde estás a ir. Eu só vim por aqui, porque pronto. Isto é gota de malha? O que será que Brock e Cíndria achariam disto? Quem? Oh, são uma espécie de... Uma espécie? Os gigantes de Midgard são estranhos. Na verdade, são anões. É estranho não é mesmo? Olha agora! Não acredito que também há pesadelos aqui. E opa! Estão, para! Pelos vistos, isto está... Está bem minado. E aí, ela dizia que estávamos a salvo. Cheio de moscas. Mas como é que a gente vai limpar esta merda aqui? Está explicado. Tu gostas de partir coisas e tu não gostas? Vês algo que se possa usar como da última vez? SILVA! Vejo! Olha agora! SILVA! Cabrão! Olha-se! O que é isso? Isto não vai ser fácil. Dá para mais de quando tem o chão para alguém... Parece-me bem. Obrigado. Não dá para não me deixar. Espera. O que? Parece-me que vais pelo caminho certo. Oh! Sim! Claro! SILVA! Não, velho! SILVA! Olha, se fosse este encher da moscas Delfa! Vai, que bora Agora só faltava ela dizer que não é Faltava ela, agora era ela dizer que não é um gigante E agora a gente vai para a rua Não me digam que eu tive uma grande acegada aqui e não era para vibrar aqui Onde é que ela está? O cabra anda em cima das árvores Para aqui vai voltar para trás Bora! Bora! Ah é para vir para aqui Está tudo bem, certo? Sim, só estou numa floresta mágica que não devia existir A falar com outra gigante e ela é... Pois é Espera, onde estás? Estou aqui Obrigado Obrigado Acho que ainda me estou a habituar às coisas aqui Para onde vamos? A minha mãe registrou as suas visões As profecias Achei que podias querer vê-las Onde estão os teus pais? Não estão presentes Estão... Olha, sei que tens muitas perguntas Essa não Gostava? Desculpa No meio de tanta coisa, também há que haver respeito, não é? Ela não quer responder a tudo Logi! Eita! Deixa comigo Diz-me quando! Larga-o! Não está por isso, não é mesmo? Eu preciso de ajuda Não sei se já tinha o dedo Olha aí Ainda não estou pronta! Eu sou eu, caraí. Eu consigo como é que é. Eu cubro-te! Lutas bem. Diria-me como campeão. Obrigado. Tu também. Tu estás bem. Vai-te mais a encher de moscas velha. Estou bem com o safo. Há pessoas flutam melhor que eu. Se fores ao nosso reino. Me dá-as ver mais gente ainda. Ajudas-me com isto? Oh, claro. Como um campeão, estás cheio de força. Espera. Certo, agora tu. É o medalhão de Idi. Vai uma corrida? O que? Vai! Ah, certo! Ainda estamos a correr porquê? Eu posso abrandar! Vamos cumprir. Vamos. Se o que é para correr? Vamos correr. O primeiro é sair do medalhão, vence! Bem, venceste-me Quer dizer, eu já sabia o caminho É como fazer batota Olha, vai te encher das moscas O que é que acho que eu te digo? Ah! Isso é um worm Então já sabes como os derrotar Não Mantém premido o quadrado para invocar um espírito falcão de Angra Bodha E soltar poderosa magia de gigante Isto não costuma ser tão louco por aqui Estás a dizer que sou louco? Não, é só louco Ah Apanha isso Apanha isso O que é isto? Estão a ver o que é isto? Estão a ver o que é isto Estão a ver o que é isto? O que diz isto? Oh wow! Oh wow! Oh, hoje vai ter muitas mais amigas! Espero que sim! Por aqui? Já vai, você faça! Estou à loa Estou à loa Isto não é magia banir? Onde achas que eles aprenderam? Ah, tu vives aqui? Por aqui Santuário perdido Espera aí que isto deve haver aqui qualquer coisa Olha Olha Está cheio de tralha Que caraças Espera! Isto é o meu altar? Queria voltar a vê-lo Muitos gigantes veem beleza em descobrir o seu caminho e percorrê-lo Claro Há outros que veem o futuro e ficam transtornados com o que veem Pronto? Sim Sim Mostra lá isso O que é que tens aí para mostrar a gente? Sim Tinha visto isto onde espalhámos as cinzas da minha mãe Estava na parede Já tinha acontecido tudo Como estava mostrado Mas isto estava danificado Mas isto estava danificado Oh, somos nós O que está no saco Quem será ele? Espera Dora Não 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 Isto não está certo Não pode ser o que acontece Oh não Não, não, não Não Isto não é real O ferro não é real, o lugar não é real Nada disto é real Ok Então, ei Então Calma, calma Está tudo bem Tudo bem Pronto Está tudo bem Vais ficar bem Olha para mim Vá lá, vá lá Então Vá Acalma-te Acalma Está tudo bem Está tudo bem Respira Vá Respira Boa Estás a ir bem Vês Está tudo bem Relaxa Vá Relaxa Vá Vá Desmultar Anda cegada Ele viu que o pai ia morrer e tudo Desculpa Não sei o que aconteceu Sem eu Não me preocupes Acontece a todos Isto Acontece a todos Não a parte do lobo Mas a parte de ter medo do futuro Aquilo não pode ser o meu futuro Diz que vou servir Odin em que o meu pai morre Não é possível Olha, esta é a única forma das coisas acontecerem Quanto mais cedo aceitares melhor Oh merda, fui outra vez bruta Olha Para já Para já esquece tudo isto Esquece o futuro Esquece Loki Tu és um gigante E Estão claramente a aparecer-te uns poderes que ainda não percebes Vamos dar uma volta Tu ajudas-me com uma coisa e eu ensino-te Pronto Coisas de gigante Mas é tudo uma ganda cegada É tudo muito em cima Também estás a brincar Vamos Queres que o chaval perceba o quê O chaval em dez minutos descobre Tem ali uma coisa Então Queres que ele Que ele entenda o quê Estamos a brincar Não é assim velha Loki Precisa da tua ajuda com isto Ah o quê Não acartas tu O que é isto? Anda Segue-me Para onde vamos? Vamos buscar comida Plantar sementes A minha rotina diária Mas primeiro Quero apresentar-te a alguém Loki Pronto Apresento-te a ela Olá Ah Prazer em conhecer-te Grandes Cornos Oh uau Ela Ela é grandalhona não é? Porra Não sei, hesito Então, onde é que disseste que íamos? Temos de apanhar fruta Se seguirmos o rio, devemos encontrá-la Aquelas flores ali Paludas Eu... está bem? Não, é o nome delas Só crescem em Ottenheim Ele e a minha mãe dormíamos cestas nelas Quando ela discutia com a minha avó Era um dos únicos sítios onde ela encontrava paz Deve ser para aqui, né? Aham, cá está um Vamos apanhá-lo É para quem? Os lobos têm de comer, não é? Nunca tinha visto fruta assim Chama-se Bolvos Verdes A minha mãe obrigava-me a comer um todos os dias Para dar força Tem um sabor horrível Mas parece que funcionaram Manda cabrão Desculpa Acho que ela gosta de ti Podes apanhar aquele? Já está Aqueles lobos Tu cuidas deles? Cuido São bons amigos Adorava conhecer mais Precisas de mais quantos frutos destes? Estás com pressa de partir? Não, eu Primeiro daí é aquele Agora tenho de salvar a vida do meu pai Dos vistos Loki Temos tempo Que não me digas que isto também sobe isso Bora Espera Isso foi para mim ou para o Yak? Oh, aquela trepa tudo e mais ao favor Obrigado De nada Tu primeiro Ah, pois não Ah, pois não Se há ódio em si se me custasse o meu pai Se há algo que aprendi com a minha mãe É que estas coisas se tornam realidade De uma forma ou de outra O meu pai ensinou-me a Fechar o coração é isso Mas Eu não consigo Não é isto Não é isto Não chego lá Afan Ah, assim é mais fácil Assim é mais fácil Sabes Posso ter pensado em ir para Asgard Mas jamais iria Ah, sim? O meu pai não me estava a ajudar a compreender o meu destino Mas quando estava a sós com Odin Ele ofereceu-se para me ensinar Se estiveste a sós com Odin Ele podia facilmente ter-te matado Quer dizer Não assim tão facilmente Vamos subir até ali acima Estou Uma ganda cegada Mais fruta? Não precisamos Mas podemos apanhá-la Como sabes Quanto está madura? Os meus pais ensinaram-me É um palpito complicado Bem Então não tens a certeza De tudo o que vai acontecer? Tenho Um das coisas importantes Então vai chamá-los? Oh, Yala não consegue passar por debaixo do tronco Isso mesmo Vamos menina É, dá aqui um episódio engraçado Não dava nada à espera disto Alimentar os animais Faz isto todos os dias Se não fizer Eles morrem Parece muita responsabilidade para a tua idade A nossa idade Ah, pois Numa das últimas conversas que tive com o meu pai Ele disse a idade Se te lamentava não poder proteger E eu ter de crescer tão depressa Al menos tiveste uma desculpa Os pais têm jeito para as palavras Alguns Agora Não, mas quando é que acaba a viagem? Sabes, talvez Odin precise de ti para alguma coisa Oh, talvez não seja o que parece Talvez seja eu quem está a enganar Odin Ah, és bom em enganar os outros? Mentia ao meu pai algumas vezes Ah Um mestre do engano Os bobos verdes vão para este balde Olha Se eu precisar de Reparar o meu arco ou assim Posso Claro Tenho materiais ali no armário das ferramentas Já agora Deixei algo para ti no armário das ferramentas Vem ter comigo ao pé de ala quando quiseres ir Não faz mal eu ficar por aqui um pouco? O tempo que quiseres Recolher Recolher Boa Arco Isto é fabricável Um artigo de um campeão do Zeotnar Mas adequado para Atreus Madeira Madeira Dio Dalí E só tem 3 níveis Vamos fazer isto Um arco digno de um campeão do Zeotnar Mas adequado para Atreus Acessório Presa Presa arrancada à frec E era um dos lobos Vamos conseguir fazer Nem? Não Precisou-se da besta É preciso da besta Olha o que representa este Pintei-o com a avó Não era tão boa na altura Com a avó Tomas Se me deis malucos Angreboda Disseste-me que Utgard pode ser desnorteante Mas o que é realmente? Hum Sabes quem era Emir? O primeiro do nosso povo Morreu há muito tempo Não foi? Odin matou-o Sim Odin destruiu tudo o que restava dele Exceto uma coisa Os seus sonhos Por mais que quisesse Odin não nos conseguia tocar E eles são nossos Onde tu estás? E agora? Bem Agora costumo colher viso de roots Para misturar com a fruta Quer dizer A menos que ainda queiras ir embora Não Eu posso ficar Eu Quero ficar A vaga anda maluco Velho Sabes Eu também pinto Bem Desenho E desenhas o que? Um pouco de tudo Monstros Artefactos Tudo o que eu e o meu pai Encontramos nas nossas viagens Oh, o teu pai também é artista? Não A morte Há algumas raízes por aqui Calma menina Tu consegues? Tens algum animal que Hum Seja mais rápido Sem ofensa Ia lá Claro que sim Mas não nos conseguem carregar aos dois Assim é muito mais fácil Hum Claro Eu trato desta Há outra mais acima no caminho Tira só o que precisas Vês? Deve ser esta Exato Deixa isso As raízes partem-se facilmente Vês? Tira-se só um bocadinho Um bom puxão deve bastar Assim? Exatamente Estamos a ir! Estamos a ir! Há mais raízes por aqui Ela não gosta muito de mim Pois não Gosta Só que Para além de mim A única outra pessoa com quem passou tempo Não é Me desraixas Ah, velho Mentre Mostra-me logo Isso mesmo Tu consegue Apanha isto Oh, yes Eu trouxe isto. É uma cabeça cegada Estás bem? É estranho quando mudo É como se não me controlasse Mas tens de controlar Bem, pelo menos há algumas raiz aqui em mim Mas é muito difícil eles se tornarem louco Ah, pois Afinal até deu jeito virmos aqui Olha agora Agora Goofa Boa 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 Saca! Saca! Bom, o melhor é eu não arrancar mais raízes. Não foste tu. Olha, parece que abriram um caminho ali. Vamos ter com Yala antes que apareçam mais. O problema é que eu acho que vai estar sempre a aparecer. Não sei, digo eu. Estás bem? Mas e tu Loki? O que sentes quando mudas? Só... Fúria? Uma parte de ti libertou o lobo com essa fúria. Talvez só precisas de encontrar a parte que o guia. Como? Podes lutar com todo o tipo de emoções no coração. Não só com fúria. Se a fúria o solta, outra emoção pode ajudar-te. E aí, parada ao chão. Isto não foi? Talvez. De volta à casa. Sim. Vamos pôr as raízes no balde ali à esquerda. Depois, tenho uma última coisa para te mostrar. Tranquilíssimo. Estás bem? Sim. É só... É só o quê? Devemos voltar para a água. Por aqui. Podemos ficar mais um pouco? Podes querer... Sabes? Reparar alguma coisa? Sim. Consegues transformar-te em algum animal? Não. Ainda não. Mas, no teu caso, pode ser mais devido a seres um deus do que um gigante. Escusavas de me esfregar na cara. Desculpa. Estou a brincar. Pluton é lá à direita, Yala. É para lá que vamos. Hum. Não tem saída. Quem tem? Tô, Alô. Tô, Alô. Gosto mesmo desse feitiço. Esconda este sítio na perfeição. Temos que meio... Talvez por isso é que não senti outros gigantes quando eu e o meu pai cá estivemos. Então, essa alma na tua faca é quem? Essa aqui? Ah... Há uma alma... na tua faca. Não sabias disso? Não. Uma alma de quem? Talvez... Deveces deixá-la onde está até descobrires. Como é que... Não ande por aí a roubar almas às pessoas? Yala não é muito rápida. O que estás a fazer? Limpar a mente? Tento conseguir o máximo de ressaltos. Queres tentar? Parece ser fácil. Oh. Uma ajudinha? Não. Acho que já percebi. E que tal... Hum. Oh. Estás a rir-te de mim? Não é de mim. Não estou a rir de ti. Estou... Estou a rir-me da situação. Aham. Pronto. Bem... Talvez precise de uma ajudinha. Vais conseguir. Atira mais a direito. O segredo está no momento em que soltas a pedra. Muito bem. Vê isto... Chega! 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 역thers Chega! 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 King Ac Trevor, Chega! A CIDADE NO BRASIL Eu vou chutar Cabrão, vamos separar pra cá A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Você tem que ter problemas para aqui O que é que o cara está? Pronto, está montada DELTA CIDADE NO BRASIL Já agora, o meu último arremesso não contou Oh, contou pois? Sim, um drogur da água Desculpas Podemos voltar a tentar mais tarde Mas é verdade É verdade, saiu o chavalo lá da água Até de pouco que a pedra nos corte Aí é muito caralho Vamos por debaixo daquele arco quando terminarmos aqui Vamos tentar só mais uma vez, bora Estás a apanhar-me o jeito? Ah, tarde demais, tens de soltar a pedra mais cedo Está bem, não me faz mal Eu hei de vir aqui só para fazer isto Como é que é? Bora canina Vamos ontem agora Tenho uma coisa para ti Um presente? Devo ter medo? Não Eu não tenho nada para ti Este mineral foi refinado a partir da faisca do mundo Bora Posso perguntar-te uma coisa? Claro Tu és Nós somos Os únicos gigantes que restam Mais ou menos É complicado Eu quero saber Será muito mais fácil se te mostrar Bem E em relação à minha profecia Se for verdade O que achas que devo fazer? Não importa Não podes mudar o que está destinado Podes tentar o que quiseres para o evitar Mas vai sempre acontecer Estás a dizer-me que nunca ninguém mudou o seu destino? Nunca? Quer dizer? Sim Talvez alguns detalhes mudem Mas o destino final mantém-se igual É melhor percorreres o teu caminho do que lutares contra ele Acordo O que é? Um elevador Temos de deixar ele lá por algum tempo Vamos subir lá acima Fará Este presente não te parece estar entusiasmado? Quero apenas dizer que estamos a chegar ao fim O que é que isso quer dizer? Vais Perceber quando lá chegarmos Agora estou a ficar intrigado Vamos perceber quando lá chegarmos Há tempo de beber água, não é, o Angraboda? Chegou A hora de cumprir a minha parte da profecia Segue-me Acho que a profecia é tua velha A gente já sabe o que é ajudar-nos Com o que? Com o que? Estes setanites são muito fortes Já vi piores Estão-me a empurrar porquê, Angraboda? Estás a inchá-la e jantar-te Estou da vida Eles já estavam a contar que a gente perdesse aqui Mas afinal acho que não perdemos Agora vamos perder Agora vamos perder E não morre Não morre Não há aqui nada que se apanhe não Bora Segue aí a Angraboda Primeiras senhoras Pois meninas Por aqui Estamos a chegar ao Vale dos Caídos O que lhes aconteceu? Eu conheci o Vale do Silêncio agora O Vale dos Caídos Por isso Esconderam-se Deixaram um monte de cadáveres para confundir Odin Caso ele conseguisse entrar em Othony Onde se esconderam? Verás Onde se esconderam? Não há muita cometidade É Deixas estar Na próxima Isto já aparece mesmo uma parede escalada Ah, mais berlinhos. Espera, já tinhas visto estes? Estes não, mas encontrei alguns em Midgard. Onde? Nos murais da tua mãe. Ah, mas isso é... Há mais por aí? O que são? Não sei. Observe. Tiazi. Rodur? Tenho cuidado. Olha, já se está a passar outra vez. Bará. Gigantes. Eles pertenciam aos gigantes? Eles são os gigantes. Eles tiveram de escolher. Podiam ficar em Ottenheim. À espera de que Odin conseguisse entrar para os chacinar. Ou podiam esconder-se. O meu pai ajudou-me a transferir as almas para os berlindes. E antes de morrer, ele entregou-me-se a mim. Foi dentro dos berlindes te encontraram a paz. Agora estou responsável por eles. Agora estou responsável por eles. Tens a certeza? Bem, foi o que a minha mãe viu. Quando chegar à altura certa, deverás saber o que fazer com eles. E quando será isso? Não sei. Vamos voltar. Isto é? Muita responsabilidade. Pois é. E é toda tua. Oh, estás bem? Sim. Sim, não. É só que está feito. Acho eu. Bom, agora que tu os dei, o meu papel em tudo isto já acabou. Podes sempre vir comigo. Lutamos contra Odin juntos. Se fosse para eu lutar, ao teu lado, não desaparecia do raio do teu mural a meio. Eu compreendo. Bem, não devemos separá-los. Não achas? Vamos embora. O ponto mais alto dos reinos. Da única outra vez que estive em Jotunheim, estive lá com o meu pai. Conhece os dedos de gigante? Espalhei as cinzas da minha mãe lá. Parece que foi há uma eternidade. Olha, a tua história não tem de acabar. Só por causa de um mural parvo. Eu sei. Quer dizer, tenho planos. É só que... A parte dos gigantes na história acabou. O que é que isso faz de mim? Uma amiga? Espera, sentiste isto? Sentiu o quê? Ajuda-me com isto. Temos de voltar para a Yala. Estou com uma sensação estranha. A sensação de que vai dar merda. Ajuda-me com a Yala. A Angry Boda, podes ajudar? Ela está bem? Ou não? Loki! O que se passa? Não é nada de mais. Ainda não é nada de mais. O que é que estás? O que é que estás? Ah. Estes Berlindes são tudo o que resta dos gigantes? Não estão aí todos. Alguns estão só desaparecidos. Mas onde poderão estar? Não estão nos nove reinos, tanto quanto se sabe. Então isso quer dizer que existe mais algum reino, não é? A não ser que estejam partidos. Eu não sei o que é possível. Passando aquelas rochas, há um afundamento. É para lá que estamos aí. Devíamos. Tens algo em mente? Ninguém acreditou que este lugar era real. Vão ficar tão surpreendidos. Calhar não devias contar-te. Não podes falar de pau-ferro em mim, nem ao teu pai. O que mais tem mantido este lugar seguro é ódio e não o procurar. Os meus encantamentos conseguem afastar a vida selvagem. Mas se Asgard viesse procurar... Eu entendo. Desculpa. Não contarei a ninguém. Doá-la. 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 Vim ser a Doá-la. Temos companhia. O que já vai leva da rábia? Fica atenta ao afundamento. Há muitas criaturas lá dentro. Eu ia lá abaixo buscar muitos materiais para fazer tinta. Sim, devíamos expulsá-las. O teu material de pintura é importante. Se quiseres fazer isso. Claro. Por que não? Lina. Eliminar os Viltres? O que é isso? Olha, eu... Matei uma flor? Ah, eu... É um presente? Obrigada, mas... Fica-te com ela. Bom, estamos à procura de ninhos de Viltres. Vamos dar os recursos de que preciso. Venço. Vê se encontras alguns. Está tão escuro aqui embaixo. Deixa-me tratar disso. Bem, obrigado. Viltres! Um ninho deles! Estou em todo o lado aqui embaixo. Se acendermos mais tochas, conseguimos vê-los, eliminá-los e tirar-lhes o que eu preciso. Vamos a isso. Vai à frente, eu acendo. As tochas! Olha! É difícil não nos perdermos aqui, não é? Estamos bem. Nós conseguimos. Sai daí, velho! Vocês não nos podem deixar em paz! Já está! Olha, obrigado por me mandar ver o seu amigo. Está muito mais frio aqui. Devias ir a Midgard. Encontrei outra tocha. Acho que estamos perto de outro ninho. Avisa-me se vires mais tosse. Eu acendo-as para podermos avançar. Pois é, aqui está muito afixo. Está escuro como o caraças. Oh, moleques! Oh! Dona! Eu vou, Bruton! Estou vendo, Bruton! Um pouco fixo, um pouco daquilo. Olha agora! Mas és tu que mandas para o chão. Pronto! Pronto! Está montada! Está montada! Oque é que está montado? Oh! Tem um ninho em cima O que pode? Eu acho que há mais caminhos para aqui Que cheiro esquisito Cheira à água velha Água velha eu não conhecia Onde é que está o chaval? Ah ok Eu ajudo Apaga isso Agora há mamalas Agora há mamalas Muito bem obrigado Fica atento Está uma grande acegada aqui Está bem Também tem aqui um baú Epa Encontrei outra Ah sim Foi-te o mesmo que encontraste Não foi o que carreguei no quadrado Acorde Tenha cuidado Os meninos não estão de soltar Podem estar nos caminhos mais acima Eu ando a ver os ninhos Agora será que aparecem os ninhos Opa E o afato também para ti Pois agora Está bem que este ficou preso Isto vai ajudar Eu ajudo Eu ajudo Eu ajudo Mas onde é que está o cabrão do ninho De certeza que anda para aqui Não devem restar de mim Falta um Não devem restar muitos, falta um Mas não é para vir para aqui Onde é que ande a Stalnin? É para aqui Ou não é? Não Onde é que ande a Stalnin? Sim Oh, sim Já está Já está Já está Onde é que ande a Stalnin? Não Vamos lá. Vamos lá. É bem estranho. Pensava que o ninho estava mesmo por cima de mim. Onde é que está o ninho? Ela também não fala. Não diz nada. Supostamente é para ir para ali. Vamos acabar com o resto dos ninhos antes de irmos. Ah ok. Que era para ir embora. Ainda faltam alguns ninhos. Vamos acabar com eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois. Também tem ali aquilo. Como é que a gente lá vai? Vamos lá. 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 O que é da estranha? Porra, também me atua Não me ajudes Me han perdido aqui. Muito obrigado pela ajuda. Tenho uma ideia. E se viesses comigo? Onde? Midgard. Os outros reinos. Qualquer lado. Não me parece grande ideia. Os animais precisam de mim, mas... Acho que é o outro por perto. Opa, sacode! Olha aqui Eu vou Eu ajudo Pronto, está à vontade Opa 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 Acho que não há mais Obrigada Sentes-te melhor? Um pouco Vamos voltar Acorde Espera aí que eu quero ir ali buscar aquela merda Eu acendo-a Ah maluco Perfeito Olha agora Não cobre-te Qual é a tua cor favorita? Tenho de escolher uma Não se tiveres mais do que uma Não Não, eu consigo Azul Espera Talvez verde Amarelo também é tão bom Como podia eu esquecer-me de vermelho? Que coisa é grande e maluca Estamos a ir embora Uma berga se vai morrer Alguém havia de ficar chateado por destruirmos os ninhos Deve de ser Não lhe interessa Alguém Venha! O que é isso? É, é, o que quer é vida? Arranja-me vida Arranja-me vida Arranja-me vida Usa-me em casa Estás bem? Sim, e tu? Pronta para sair daqui Mas é por aí Eu vou só primeiro, dê-lhes um queixo Sabes, pensei que saber o meu destino fosse alterar alguma coisa Mas continuo a ser apenas eu Foi assim para ti? Vais continuar a ser sempre tu Loki Trata-se de aceitar isso E tu aceitaste? Pensava que sim Voltamos para onde viemos? Não, dá a volta ao fundamento, é mais rápido Ir para casa através dos pântanos Vamos para casa e... Então E terminar o episódio, não é? Oh, queria perguntar-te Atualmente tinha visões Todos os gigantes veem o futuro? Alguns? Em sonhos? Ah, sim Sonhei com Thor há uns tempos Thor? E tornou-se realidade Ele apareceu em minha casa Apareceu? Parece mais um pesadelo Sim Um pouco O que é aquilo? Pirilampos? São perigosos São Isso é durável Hum Até são bonitos Leixão O que os pirilampos têm mais é de perigosidade É o momento perfeito? Para quê? Para me despedir, queres ver? Oh, uau! É o momento perfeito Para quê? Para me despedir, queres ver? Mas Mas Gostei que tivesses vindo cá Eu também Bem, não tivemos escolha, não é? Bem, está na hora, não é? Está para irmos É muito bonito e coisa Agora que sei como voltar aqui Posso voltar quando quiser Certo? Quando? Não sei Depois das coisas acalmarem Depois do Ragnarok? Sim Claro Não tenho planos para essa altura Vá, menina Consegues? O que há aqui em cima? Um atalho Linda menina Tu consegues, Yala Eu acredito em ti Vamos deixar Yala descansar Dei-te opinião sincera há pouco Sabes? Sobre as tuas pinturas São mesmo boas Estás a tentar animar-me? Sim Está a resultar? Pergunta-me outra vez daqui Estava a ver que não Mas que? Cala-te É tarde demais para Lamúrias Agora Raios Quem era ela? Corolla Ela Não 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 O que se passa com ele? N-não Sinto nada Não há nada para sentir Corolla retirou-lhe a alma WTF Mas essa guerrilla também é Sabes onde ela vive? O que vais fazer? Já enterrei lobos que chega este inverno Segue-me Cuidado, estas criaturas são rápidas Já percebi Eu trato disto Eu trato disto Acorda Apanha isto Não há nada que se apanha Não Vai Trato disto Se encontrarmos Gorolá, por favor, não faças nada de drástico Porquê? Ela é minha avó O quê? Ela não foi sempre assim Quando soube que o meu pai se recusava a fazer alguma coisa para mudar o seu destino Ela mudou Estou a ver Vamos ter de arranjar uma forma de passar Ah, se vi O episódio vai ficar grandão Uma hora e trinta e cinco Vamos continuar Vamos, mas aqui também não consigo passar Já tivemos um tenta atento ao caso Ainda não sou pronta Pronto, está montada O que é que? Desculpa! O que queres sobre a tua mãe? Ela viveu uma vida inteira antes de me ter Mas eu não sei nada dessa vida Lamento Não sei nada sobre ela Ela não condenou o caminho dos gigantes Muito antes de eu ter nascido Sacro! Lota vai! É a casa de Grulá Não há luzes Ela pode ainda estar a verificar as armadilhas Mas pode ter mais animais lá dentro Temos de ser rápido Sim mas isto vai ficar para o próximo episódio A casa de Grulá Bem meus amigos espero que tenham gostado Foi um episódio Parece um filme Uma hora e trinta e oito Sacro! Bem espero que tenham gostado Daqui com vocês foi Ruben Alves Baica Um muito obrigado a todos Amanhã vamos ter Gotham Knights Ao meio dia E depois vamos ter às 18 e às 21 Um novo episódio Dois novos episódios de God of War Ok meus amigos? E julgo que depois mais um dia Iremos ter a dobrar God of War E depois acaba-se E passa a ser ao meio dia Gotham Knights E às 18 God of War E terminamos assim Ok meus amigos? Aqui com vocês foi Ruben Alves Baica Até a próxima aí Fui! Obrigado! Tchau 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 Tchau